Mas cara, é um trabalho muito intenso, são muitos meses, eu costumo dizer que o lançamento é como se fosse lançar um filme no cinema, você tem aquele período de preparação do produto, vai gravar o filme, vai editar, aquela coisa toda, e no dia D você vai lá e coloca o filme na bilheteria.